E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Dump Miniaturas. Eu sou o Muril e se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like e seu comentário que eu vou estar respondendo vocês assim que possível. No vídeo de hoje recebemos mais um acessório para o projeto da Saveiro. Então fique com o vídeo. E aí galera, vou mostrar para vocês mais um produto que chegou aqui para o projeto da Saveiro. Vamos abrir aqui para ver o que é. Vamos abrir aqui. Vamos ver o presentinho que a Saveiro vai ganhar. São as lâmpadas e farol da marca Philips Xtreme Vision. Chegaram agora para botar a Saveiro, vai ficar top. Então fique com o vídeo, deixe seu like e seu comentário. Tamo junto. I just wanna ride down the road When things are not walking my way I just need your love, baby girl Come take my hand and run, no way I just wanna ride down the road When things are not walking my way I just need your love, baby girl Come take my hand and run, no way I just need your love, baby girl I just want to ride down the road Here, to it to this world There so much I can just warten I'm very much And like I still don't want to ride down the road That bikeمكن e o Choo I kita ga L Ai 本 F E E тов Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma